Olá, tudo bem? Vocês já perceberam que a liquidez das opções está concentrada na parte curta da curva, principalmente no primeiro e segundo vencimento? O mercado apresenta crescente interesse por operações mais longas. Com isso, a B3 traz um novo programa de formador de mercado que busca incentivar a liquidez da parte longa da curva. E vamos começar pelos ativos com maior interesse e demanda dos investidores. Petrobras e Vale. Neste programa, os formadores de mercado estarão presentes nas opções a partir do terceiro vencimento, facilitando a negociação dos investidores que buscam vender ou comprar uma posição em opções de Petro e Vale. Isso é interessante para o investidor porque ele facilita a sua estratégia. No momento que ele vê que tem uma oportunidade de comprar ou vender uma posição, ele tem certeza que conseguirá fazer contra um formador de mercado. Então, se você quer comprar ou vender sua posição, o formador de mercado está na tela dando preço tanto para compra quanto para venda, por uma quantidade mínima exigida pela bolsa. Ainda ficou com alguma dúvida? Acesse nosso site ou busque mais informações junto ao seu corretor.